For your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays kids more worried about the... Warrior of the Night. Boas people, aqui fala o Dangerdi. E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez, Skywars no CubeCraft. Mentira pessoal, estou-vos a enganar, tudo brincadeira. Estamos aqui para uma Party Games 1 no iPixel. O que é que nós vamos fazer? Nada de mais, jogar apenas uma Party Games 1 no iPixel. Porque a mim me apetece e quero-vos transmitir assim... Algumas coisas. Portanto, bora lá pessoal. Podem ver que eu estou aqui em cima. Estou sozinho desta vez. Estou sozinho desta vez porque... Estou sozinho. Porque ninguém decide ouvir comigo. Não, tudo bem. Não aconteceu gravar com ninguém e... Também tenho direito, não é? Não é verdade pessoal. Aliás, vocês estão... Subscrevem-me, por assim dizer. Para ver os meus vídeos. Para ver os meus vídeos com o pessoal todo. Claro que é para ver os vídeos com o pessoal. Mas eu não vou só gravar com o pessoal. Se este canal chama-se Danger D. E não... Danger, Ultra, Pump, Pog, Days... De Jojo, Plays... Ou não sei nada assim. Porque... Porque se não... Trazia sempre um vídeo acompanhado. Claro que eu também gosto de ver vídeos acompanhados. E acredito que vocês gostem mais de ver vídeos acompanhados. Não tem muito que me ver só. A minha sozinha aqui a falar. Mas... É para isso que eu cá tudo. Para fazer o meu canal. Então bora lá. Pessoal, espero que tenham compreendido a mensagem do último vídeo. Foi importante. Foi importante. E agora até fico aqui a falar com vocês. Pessoal, foi importante para mim. Telefar da cada forma. Porque sim. Precisava-lhes dizer algumas coisas. Há muito tempo que não falava assim com vocês. E tem de ser. Espero que vocês agora entendam. E vai começar. Vá lá então. Fomos já prontos para jogar Party Games. Pessoal. Ok. Temos de matar todos os animais que aparecerem à nossa frente. Eu já trouxe o Party Games 2 em dezembro. Ou janeiro. Acho que foi janeiro. O 2. Este é o... Espera. Eu comecei errado. Ok. Pomba abaca. Tô lagado. Tô lagado. Mata a vaca. Não vai dar assim com este combate. Ah está. Humm. Está complicado. Tá muito complicado. Acabei de matar um com menos 1 ponto. Estou em último só. Na boa. Mata a vaca. Mata a vaca. Mata a vaca. Não mate a vaca por mim. Eu vou sempre para as vacas sem menos um ponto. Esta é minha já. Pronto. Não fiquem o último. Também não ganho nada. Nem no podio fico. Eu cada vez jogo isto com amigos. Eu fico sempre no podio do party games. Aliás eu tenho montes de prints. Que eu vou passar no fim do vídeo. Para vos mostrar que eu ganhei. Pronto. Agora matei um porco com menos um ponto. GG mano. GG. Eu ia escrever mas já nem vou. Eu depois passo as prints no fim pessoal. Ok. Com os barcos. Não sei porque isto não está a carregar. Isto não está a zerar já. Ok. Isto está a carregar pouco a pouco. Começou. O mapa não está carregado. Assim não é justo. Não é nada justo pessoal. Não sei porque o mapa não carregou. Ah ok. Está a começar agora a carregar. Isto não é muito injusto para mim pessoal. Vejam. O mapa não está a carregar. É muito injusto para mim. Ok. Passei outro. Não sei como. Assim não dá pessoal. Então eu não vejo. Claro. Eu não vejo. O mapa carrega no fim. Porque carregou só no fim. Agora que está tudo carregado. Pronto. Está certo. Este também não vai carregar pois não. Não. Também não vai carregar. Muito complicado. E não é por causa da render disto. É muito complicado esta bocaria carregar. O meu é o verde. Eu sou o verde pessoal. Bora lá. Ali em cima. Boa. Ali à frente. Ah errei. Mas agora acerto. Está feito. Aqui este verde. Está ali um verde mandar no tempo certo. Acertei agora. Para cima. Mais acima. Isso. Aqui não há nenhum verde. Alguém destruiu sem querer. Outro propósito mesmo para eu não poder ganhar. Acerta no meu verde. Outro verde ali. Bora. Bora. Estamos a ser ultrapassados. Não acredito. Assim. That's right. Avança. Avança. Acertei. Aquele também é meu já. Boa. Ai danger. Ainda conseguimos o segundo lugar. GG. GG. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Não mando mais nenhuma flecha. Ah. Posso mandar. Acertei. Acertei. Está quase. Não acredito. Ah merda. Não acredito. Vamos ganhar. Não. Ficámos em segundo. Não está mal. Não está mal. Ficámos em segundo lugar. Mas aqui temos de limitar o máximo terreno possível. Com a nossa enxada. O máximo terreno para nós. Vai ser complicado. Eu nem sei a minha cor. Ai eu sou vermelho. Aqui preciso tentar começar nos meus limites. Boa. Vamos tentar pôr o verde mais pequeno Porque eu acho que este verde está avançado demasiado bem para mim E isso Não quer saber Já ficou sem treino ou não Está a ganho pessoal Este aqui deve estar a ganho Nada de mal nos aconteceu Está a ganho Deve estar a ganho Falta poucos segundos Eu tenho montes de terreno Eu sou bom neste Está a ganho Estamos em terceiro lugar Estamos a concentrar agora no pós Este aqui também sou bom Se não der lag porque estou a gravar Serei ótimo Esperemos que será ótimo mesmo Ok, começou Está aqui um booster Calma Pum Mira, 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 mira Falhei Três pontos Um ponto O booster está aqui É só apanhá-lo Pum Mira neste E estou lá em cima Apanhei Boa Estou em primeiro lugar Eu disse Este 3 é meu Exato Este também Este aqui é muito fácil Pessoal É só vocês saberem controlar Perfeitamente Todas as vossas ações no Minecraft E terem um teclado Que vos ajude E como eu disse O meu teclado não é gaming Mas é muito Bom Para mim É preciso ter um teclado Que tenha o controle exato Das teclas Todas Tanto do Shift Como do S Como do W Porque Yeah Portões direcionais Para aqui explicar mais Não sei quanto tempo falta Mas eu estou nos 39 pontos É o primeiro a chegar aos 40 Tá Já passamos para o segundo lugar Pessoal Nada mal Nada mal Pantos de bet Ok Aqui vai haver muita queda de FPS Se calhar Porque há montes de morcegos A voar E nós temos de bater Todos os morcegos Que aparecerem Eu costumo ficar em segundo Neste mini jogo Se não em primeiro E agora lá tentar Pantos de bet Pantos de bet É só apanhar os morcegos E bater-lhes É um mini jogo Muito complicado Juro Pode parecer o mini jogo Mais fácil do mundo Porque é só Ah Bater nos morcegos É muito complicado Apanhar os morcegos Eles mexem-se muito rápido Vocês não imaginam A complicação Que é para mim E mesmo assim Sair-me como no saio Até me admiro Porque é que eu não vou Para o matador de morcegos Basta acertar-lhe uma vez Já estou em primeiro Nada mal Só que aqui Em primeiro lugar Perde-se muito rápido Está aqui Um bate Está aqui Outro bate Estava 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 Estão aqui dois Toma Está ali um em cima Estão aqui alguns em cima Mais Mais Venham mais Venham mais Por favor Por favor Bate 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 Estou em segundo lugar Já Já não estou a gostar Terceiro Caí para terceiro Estou em primeiro Estou em primeiro Estou em primeiro Não pode Estou em primeiro Estou em primeiro É este aqui Isso é horrível Posso perder os pontos Todos aqui pessoal Temos de andar a correr Saltar E tentar não cair na lava Conforme o chão Se desintegra De baixo De nós Ok Não Para mim Não Está a acontecer porcaria O mapa não está a carregar para mim Isto já deve haver muitos blocos em queda E eu não estou a ver nada O mapa não está a carregar para mim Pronto pessoal Exatamente Vejam como já estava o mapa E o que eu estava a ver Estão a perceber? Pronto Exatamente São estes pequenos problemas Que Ok Estou em segundo Se o cara em segundo Se tiver sido o último minijogo Eu ter ficado em segundo Não Este aqui eu também costumo ser bom Costumo Tenho dias de sorte E tenho dias de azar Bora lá pessoal Bora lá pescar aqui Não se esqueçam Eu costumo ter dias de azar Não Costumo ter dias de sorte Mas também posso ter um dia de azar Vocês têm de Perceber isso Que gravar é tudo Ok Já pesquei um Anda cá Porco Anda cá Porco Merda a cair Os pequenos valem mais pessoal Mas nós não vamos tentar Vamos só tentar agarrar Um porco qualquer Não interessa a sua qualidade Não interessa ao seu tamanho Já Isto estou muito bem Sou bem Não sou Ok Estou em primeiro Estou em primeiro Está para dentro Ai o bacon não vai Anda mini bacon Anda mini bacon Obrigado mini bacon O que já Como é que me ultrapassaram Eu meti um mini bacon Ok Meti outro Este TEM está muito bom para o meu gosto Anda mini bacon Calma Pesca o mini bacon Lá para dentro Continuamos em segundo Impossível Quem diria que os mini bacon Não dão muitos pontos Segundo lugar Se acabar agora Ficámos em segundo O que não é mau Mas eu queria Yes Ainda faltava este Acho que é o último minigame Só ganhamos este Tendo que ser sincero Mas já fica no top 3 Bastantes vezes Agora Não sei como é que vai reagir Isto Com A gravar Mas Bora lá Calma E aí vem a avalanche Queda de FPS Pronto Voltou Voltou Sim Aqui ainda posso ser lento Mas como podem ver ali em cima Não é aqui em cima Ou lá Depende de onde tiver o webcam O tempo vai diminuindo Pessoal Por isso Já podem ver que agora Já temos menos tempo Mas assim vou devagarinho Vou deixar as pessoas morrer Tentar cuidar de mim E sobreviver até ao fim O que não sei se somos capazes Porque ainda há 5 players vivos A partir da ronda 14 Nós podemos começar a bater uns aos outros E atirar os outros colegas Das plataformas para fora Os outros players O que vai ser Muito complicado Ok Assim Pessoal Como podem ver Eu cortei o cabelo A minha skin E eu vou fazer um vídeo Então talvez a falar sobre isso Um vídeo bónus Bónus Não vai ser substituição De outro vídeo qualquer Se fizer Que ainda não tenho certeza Será um vídeo bónus Que é para vocês não dizerem Ai danger Viram velocidade Ai danger Tu queres é livrar-te de vídeos Não Senão eu não tinha o canal Tinha parado já Ok 3 players left Se isto acabar agora Já fica em terceiro Ronda 10 Yes Menos um Não Ele sobreviveu E fica em segundo Ok Estou empatado Com o primeiro lugar 13 pontos Vamos ver Yes Primeiro lugar Pessoal Ganhámos Pessoal Afinal Espero que vocês tenham gostado Não é preciso mandar as prints Eu ia mandar as prints Como prova Mas não é preciso mandar as prints Podem ver Ficamos em primeiro Por isso Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Like Favorito Etc Se querem mais Party Games Porque eu sei que já não é muito novo Mas o pessoal continua a curtir Digam aí E eu trago Não há problema nenhum Então Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Até à próxima Tchau